E aí família Vascarina, sim aqui tem Vasco, é, o Vascão tá demais, hoje tem Vasco mais à noite contra o Botafogo, vamos lá rapaziada ganhar esse jogo, aqui tem notícia do Vasco todos os dias, se você não é inscrito já chega aí se inscrevendo, dando aquela moral para o bancário do líder, deixa o like para fortalecer, então aí passa para todo mundo esse canal para a gente estar crescendo muito, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, todo mundo rapaziada, vamos que vamos, rapaziada, Paulinho tem postura contestada no Baile Verkilsen e pode ser emprestado, é galera, modéstia à parte, eu como vascaíno acho que ele foi muito cedo, né, quando vendido aí cerca de 20 milhões de euros, algo em torno de 85 milhões de reais, vi várias pessoas da diretoria falando, se não fosse esse dinheiro Vasco estaria numa fria muito grande, entendo, mas eu, a meu ver, Paulinho poderia ter ficado um pouquinho mais, né Paulinho, você aí na hora que você começou a voar mesmo no Vasco você se foi, foi muito cedo, mas o que que acontece, é o seguinte, acontece que ele tem encontrado enormes dificuldades para ganhar espaço, o seu treinador aí do Baile Verkilsen aí, que é o boss, não tá junto da diretoria, não tá satisfeito com o Paulinho, tem colocado o Paulinho nos finalzinhos dos jogos, tá, inclusive ele já reclamando com o Paulinho, porque o Paulinho é chamado igual o último jogo que eu vi, aos 89, pô, brincadeira cara, o técnico é o cara 89 e o Paulinho não fica muito satisfeito em entrar jogando nos últimos minutos, até eu não ficaria satisfeito, então o Paulinho não vem sendo aproveitado, eu já tinha falado aqui outro dia no canal sobre isso, que o Paulinho não estava jogando, porque eu acompanho o Baile pra ver se ele tem jogado, não tem jogado, eu vi um jornalista do dia até muito mal informado, falar bem de Paulinho e tal e tal, falei, ele não tá vendo o jogo, ele não sabe o que tá falando, o Paulinho infelizmente não vem jogando no Baile Verkilsen, então ou seja, pode ser uma boa oportunidade hein galera, e vocês, gostariam dele de volta no Vascão? Eu queria demais, nem que fosse por 6 meses né, vindo aí no meio do ano e quem sabe prorrogar pra uma possível Libertadores, por que não? Então assim, eu como vascaíno, queria ele de volta, pode ser como empréstimo, a meu ver não podia ter saído naquele momento, e galera, se Paulinho voltar aí, fecha o time de vez, fica um time muito forte mesmo, bem bacana o nosso time com o Paulinho, isso infelizmente não é pra agora, é pra meio do ano, não é pra maio né, quase no meio do ano, mas eu ainda tenho esperança, Campello, traz Paulinho de volta que a torcida é o que a torcida mais quer, espero que vocês também pensem igual eu, se você quiser deixar o comentário aí falando a sua opinião, qual a sua opinião? Você quer o Paulinho de volta? Eu? Eu quero toda a vida, não tá bem lá? Aquela camisa lá, aquele preto e vermelho, não deu pra você Paulinho, volta pra cá, vem vestir essa cruz de malta, é Paulinho, vem pra cá que você será feliz meu garoto. Uma outra coisa que eu queria trazer é a possível aí escalação do Vascão para hoje né, Fernando Miguel aí, Raul Cáceres, Werling Castan e Danilo Bacelos, Raul Lucas Mineiro, Bruno César mais uma vez, esperamos ele pegar mais um pouco de ritmo de jogo, Iago, Pikachu, Rossi né, entrando na vaga de Marrone e Max Lopes, então galera, vamos aí enfrentar o Botafogo que vem bem, também né, deu uma acertadinha no time aí, mas eu espero que nós possamos sair com a grande vitória nesse clássico hoje, às 19h30 rapaziada, vamos que vamos, saudações Vascaína, se inscrevam no canal, deixa o like pra fortalecer aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí